Bora falar agora sobre o Vasco que segue em crise. E agora com uma lista de dispensa feita por torcedores organizados. Nessa sexta-feira, uma das principais uniformizadas do Cruz Maltino esteve no hotel que hospeda o time na preparação para o jogo contra o São Paulo. E por 18 minutos, os líderes dessa organizada conversaram com o Pedrinho, presidente do Vasco. Durante esse encontro, houve uma exigência para que alguns atletas fossem dispensados. São eles, Léo Pelé, Maicon, Galdames e Cleiton. Queria saber de todos esses jogadores quais você ficaria com o Vasco e quais merecem de fato ser dispensados. Pedrinho tentou colocar panos quentes, mas prometeu mudanças. Para o segundo semestre, ele entende que precisa diminuir a folha para que outros atletas possam ser contratados. Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Souza são os mais próximos de serem anunciados. Só para completar, é importante lembrar que o Vasco ainda busca um técnico. Ramon Dias e Mano Menezes são as principais possibilidades. Está atrás também de um diretor executivo de futebol depois que o Pedro Martins pediu para sair. Tem a busca por um CEO, por um diretor de marketing, entre outras coisas. Não queria estar na pele do Pedrinho.